Câncer é uma condição que, com a mudança do perfil epidemiológico da população, o envelhecimento da população, vai ser uma condição cada vez mais prevalente. E até com o avanço dos recursos diagnósticos, também uma condição cada vez mais diagnosticada. Também é uma condição muito complexa de ser tratada. E a gente entende que um serviço como esse, que tem integrado dentro de casa uma unidade de emergência, uma unidade de internação, uma unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, várias técnicas de diagnóstico e de terapêuticas também, como, por exemplo, cirurgia robótica. Somos o único hospital do norte do Brasil que oferece cirurgia robótica aos nossos clientes, que apresenta um diferencial muito interessante no resultado do tratamento do câncer. Então, a gente entende que ter todos esses serviços integrados em um único só lugar, consegue oferecer mais valor, tanto ao paciente que está tratando essa condição tão complexa, tanto ao sistema de saúde. A gente também acha que a gente deve jogar pelo sistema. O sistema, o tratamento de uma doença como o câncer, pode ficar bastante caro, bastante oneroso. E saúde não tem preço, mas tem custo. Então, a gente entende que, também, unificando a linha de cuidado, desde o diagnóstico até o tratamento e o segmento pós-tratamento, a gente consegue ser mais eficiente, consegue economizar recursos com uma qualidade maior. Que, no final, é o conceito de entregar mais valor, tanto para o nosso paciente, quanto por quem paga por isso. Planos de saúde, sistema de saúde, enfim. E quantas salas, incluindo salas comuns e UTIs, o hospital vai poder oferecer à população? Então, o bloco que nós estamos perfilizando como hospital do câncer, ele conta com 80 leitos de internação, sendo 10 em unidades de terapia intensiva, UTI. Uma emergência integrada é a emergência do hospital, onde o paciente oncológico do nosso serviço vai ter uma atenção diferenciada, especializada, até porque nós já o conhecemos. Nós temos 10 salas de cirurgia, inclusive, uma sala de cirurgia robótica. E também temos um parque tecnológico, radiológico completo, capaz de fazer todas as modalidades de diagnóstico de condições relacionadas, condições oncológicas. Certo. 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 Certo.